Muito bem galera, vamos aí para mais uma luta da competição de trios. Agora temos aí o time Minducas jogando aí com Valkyria, Mística e Feiticeira. E do outro lado o time Megazord com Mago, Kunoichi e Feiticeira também. Vamos nessa. Começa o primeiro round. Estamos aqui com o time Minducas. O Geox vai para cima ali, o primeiro engage do time Megazord. Confusão. Agora temos ali o Storm tomando o primeiro estouro da Valkyria. O Geox chega ali para dar um suporte, mas o Storm já tinha sido forçado a utilizar o Escape. Primeira vantagem aí vai para o time dos Minducas. Na confusão agora, por enquanto nenhum dano sendo conectado com muita força. A Valkyria vai tankando bastante. Knockdown agora em cima da Valkyria. Geox vai tomando bastante dano ali, a Feiticeira do time Minducas consegue escapar. Parece que não precisou puxar o Escape. Geox puxou o Escape sim, ele vai voltando agora. Ela vem aquele Dream of Doom nas costas. O dano no time Minducas agora parece maior. Temos um combate intenso agora. Até agora ninguém foi eliminado. Estamos aqui com o Storm acompanhando o desenrolo dele. Temos dois jogadores em cima do Storm. Ele volta para o combate ali. Faz eliminação. O Storm fatiou. Separou os dois ali do time Minducas. Deixou a Valkyria sozinha no escuro. Depois ele deu a volta. Chegou ali com o Bambuleiro Giratório. Explodiu a Valkyria. Agora temos um 3x2. Vantagem para o time Megazord. Explosão agora em cima do Diense. Mais uma vez. TKZ ali explode a Feiticeira. E temos agora a Mística sozinha. Contra os três. É um cenário muito desfavorável. O tempo já está acabando. A vitória é praticamente garantida para o time Megazord. O Storm agora fez uma super jogada. Conseguiu distrair dois do time oponente. Deixou a Valkyria sozinha no 2x1. E ela foi massacrada. Isso praticamente garantiu a vitória. A Mística está ali com as pernas quebradas. Não tinha como fazer absolutamente nada. O primeiro round vai para o time Megazord. Muito bem. Começa aí o segundo round. O TKZ já solta ali a primeira tentativa de nevasca. Mas a Mística já cola nele. Joga o knockdown. Vem fazendo a sequência. Mas parece que o TKZ está sendo o tanker aí do time. A defesa dele está altíssima. A Mística não conseguiu fazer nem cócegas. Parece que ela começou ali. Viu que a build era defensiva. Já saiu fora. Temos ali agora o Geox se afastando. Jogou um Dream of Doom. Só de leve. Parece que a Valkyria está sendo visada agora pelo time Megazord. É uma impressão minha. Mas novamente a Valkyria é forçada a utilizar o escape primeiro. Parece que eles acharam ela. E agora o Storm quase foi finalizado ali pela Mística. O Kiel quase estourou. Mas deu tempo dele puxar o escape. Agora quem puxa o escape hoje é Ox. O TKZ fica sozinho no combate. Vai ser explodido. O TKZ vai tankando. Lá vem aquele Storm. Meu amigo. O Storm chega pelas costas com o bambolê giratório. E praticamente finaliza dois ali de uma vez só. A Mística novamente fica sozinha. Storm implacável aí. Garante praticamente essa vitória. As chances dessa Mística levar no 3x1 são extremamente improváveis. A Mística vai tentando fazer uma coisa. Puxou ali um PA. Os três vão se reunindo. Lá vem o Grab em cima. Foi para o chão. TKZ joga ali um congelamento. Lá vem o bambolê giratório. Nevasca na cabeça. Parece que a Mística está com um bíblio de evasão. É a tanker do time. Mas não teve jeito. Foi explodido ali. Mais um round para o time Megazord. Vamos rever aqui o momento em que o Storm chega. O time ali. Minducas estava tranquilo. Como quem não quer nada. Chega o Storm. Joga o knockdown. E fatia todo mundo daquele jeito. Explosivo. A jogada aqui certamente garantiu a vitória aí do time Megazord. Sensacional a jogada do Storm mais uma vez. Vamos nessa. Começa mais um round. O TKZ ficou ali. O TKZ foi a isca. O TKZ ficou segurando os oponentes distraídos. O Storm chegou pelas costas e fez a festa. Lá vem o primeiro meteoro. O TKZ está no chão. Acho que focar no TKZ não é uma boa ideia. O TKZ com a build defensiva vai ser difícil de quebrar. Temos agora a Mística sendo eliminada. Quase que a Mística foi eliminada. Estava no outro mundo ali. Já estava com 0%. Mas parece que ela conseguiu puxar o escape. O time Minducas vai sofrendo. E novamente o Storm ali faz a eliminação da Valkyria. A Valkyria já foi. Temos um 2x2. 2x3 agora. Ficou só. Só a Mística e a feiticeira para lidar com essa situação. O cenário não é favorável. A Mística está ali sofrendo agora e foi explodido. O Geoc chega ali com aquela explosão de fragmentos e explode a menina. Temos agora a feiticeira. O Diense fica sozinho. É feiticeira, né? Mas 3x2. Acho que não rola, né? Acho que não dá. A feiticeira vai fazendo ali o trabalho. Vai fatiando. Vai tentando achar um espacinho. E o Diense está dando trabalho. Foi para o chão agora. Tomou ali a explosão dos três ao mesmo tempo. E aí não teve jeito. Vitória do time. Megazord, que fez diversas jogadas sensacionais. Vamos ver aqui no último momento. Diense até sobreviveu por um bom tempo, né? Contra os três. Mas é muito complicado escapar de tudo isso. Não teve jeito. Temos aí então a vitória do time Megazord. Leva de 3x0. Segue adiante na competição da tabela de vitoriosos. E o time Minducas desce aí para a repescagem, mas continua na competição ainda. Sensacional. Sensacional. Tchau. E aí Obrigado.